Que susto Que susto Desculpa É que ela sabia que você ia ficar aí Tudo bem Sim É não, só tava passando aqui Eu tô com a Hinata Ela tá pegando umas flores ali Ela vai levar pro Sasuke Ah não, é que o Sasuke pediu Tá fazendo um Eu acho que é um memorial Pra algum parente Que ele perdeu, não consigo lembrar quem Ah, você percebeu Eu cortei meu cabelo A história é um pouco complicada Sabe É, eu Eu me demiti Não sou mais espião Do Oro Timaru Ah Eu achei que você já tava sabendo Todo mundo tá sabendo, né Afinal é o Oro Timaru Tudo que ele faz, todo mundo sabe Ele queria que eu trabalhasse fora do horário comercial, sabe E ele não me pagava muito bem Então assim, eu ficava um pouco com o pé atrás Algumas missões eu gostava de fazer Mas ele não me pagava direito Mas aí Já que eu pedi demissão eu perdi todos os Direitos que eu tinha E... É Pelo menos eu fui aprovado no auxílio É O meu auxílio foi aprovado semana passada Eu também Eu desvinculei toda aquela forma que eu tinha do corpo dele em mim Não tô mais com cara de cobra, não É Os olhos ficaram um pouco, mas Tem problema Mas enfim Eu vi que você tá um pouco machucado, né Ah, você tava... Ah, você tava na Prava Chunin Entendi Você passou Que bom Essa é a minha Kunai Eu tenho ela desde Mas... E que eu morava lá no orfanato É Você... Você tá cansado, né Dá pra perceber É É Eu sei como que é a prova Ela é bem difícil Ainda mais pra ninjas como você que tão começando Enfim Mas Eu acho que eu Eu posso apresentar pra você O meu novo Ninjutsu Isso aí É o Ninjutsu do sono Ou melhor Ninjutsu do sono Ah, eu invoco alguns objetos que eu sei que Dá sono pras pessoas Então Eu vou começar com esse aqui Que é o que mais funciona Ah, eu também tenho Esses aqui Só que Eu não consigo mexer com eles direito E às vezes eu posso fazer errado É... Desculpa Eu falei que eu não consigo mexer direito É um papel bomba Mas... Tudo bem Ou mesmo se você não se machucou Depois eu pego eles de volta Eu espero que eles não explodam Esse aqui Sim Sim Todo o meu chakra Eu vou colocar Nesse ninjutsu E vai fazer você dormir muito rápido Preparado? Um... No... Vou colocar Um... 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 O que é isso? Essa é a juriquim do sono Ela é rara Só os mais fortes tem ela Se você usar ela na batalha Ela adormece o seu oponente Na hora Ela adormece o seu oponente Não, ele está bem Não, ah sei lá né Você sabe como é que é O Orochimaru é meio doidinho das ideias Mas Ele Ele está parando um pouco com isso Depois que o Naruto deu uma soa nele Ele se tocou um pouco Ah, ele não é tão forte não Ele só faz trama Eu com o braço direito dele Que eu era Eu entendia muita coisa que ele fazia E não era tão especial assim não Até o Zabuzá conseguia fazer algumas coisas melhores O Zabuzá era mais cruel Enfim E esse aqui É o pincel do sono E esses sons eu aprendi quando A gente estava criando o Orochimaru A aldeia da música Aí Também É um Tenjutsu Muito, 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 muito forte Que dá muitos gatilhos No seu oponente Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Ah, por favor, não me venha falar do Kakashi Eu odeio ele Quando eu queria ter matado o Sasuke Ele não me deixou Não, não, calma, calma Eu não quero mais fazer isso Eu só fiquei com um pouquinho de raiva dele Ah, era a época que eu tava bem louco, sabe Tava junto com o Urutimano Mas passou Mas até sei lá, fiquei com um pouquinho de rancor Ah, ele é muito arrogante Ah, eu também sou um pouquinho Mas ele é mais Pelo jeito, tá funcionando Tô vendo que você tá ficando bem relaxado É, o meu chakra é forte O meu chakra é forte Então não adianta resistir Que eu sei que você vai ficar com sono Eu tô vendo Música É, você viu, né, eu cortei o cabelo, aquele grandão dava muito trabalho pra cuidar, é, eu tinha que ir lá no salão da aldeia da areia, todo mês custava caro, aí eu cortei ele, fica mais fácil de cuidar. Esse aqui é o túnel do som de boca, nunca ouviu falar, ele é bem famoso, pelo menos na aldeia da música, na aldeia do som, desculpa, é, lá na aldeia do som eles usam bastante, principalmente pras criancinhas, sabe, quando elas ficam enchendo muito o saco, aí eles fazem elas dormirem assim. E aí 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 Cansa fazer esse ninjo-ltsu, usam muito do meu chakra Do meu chakra 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 Tchau, 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 tchau Agora eu vou te dar a poção, a poção do sono, tá? Essa receita eu roubei do Kakashi, não usa ninjutsu, mas é uma poção bem forte Só que não é pra tomar Ela vai diretamente no teu olho, como se fosse um colírio Ah, não vai arder não, não é forte, não vai machucar nem nada Tá, preciso que você fique com o olho aberto Eu vou colocar desse lado aqui, então preciso que você olhe desse lado aqui, tá bom? Olha pra cá, olha pro meu dedo Calma, já tá acabando Pronto, o olho já foi Agora olha pra esse lado aqui Pronto, pisca, pisca, pode pisca Pronto, tá acabando Pronto, que eu vou colocar aqui As vezes eu uso essa quando eu to sozinho, você sabe que eu sei fazer umas pílulas Porque depois que a galera soube que eu era do mal e ninguém quis namorar comigo Mas esse é o preço que paga né, pra tentar fazer as loucuras que eu fiz Bom, agora deu pra perceber que você tá bem relaxado Acho que funcionou, era óbvio que ia funcionar, eu sou um dos ninjas mais fortes que existe Não, não to me engavando Bom, mas eu acho que o meu trabalho tá completo Você gostou? Tô pedindo, tô pedindo se você gostou Que bom, que bom Então Pode ir Por favor, espalhe a notícia Porque eu to desempregado, eu acho que vou conseguir fazer uma graninha Se a galera saber que eu sei fazer essas coisas Obrigado Quando precisar pode mandar um zap, tá? Eu Quase sempre online Valeu Até a próxima Tchau Tchau